Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica, você está assistindo aí o nosso canal Plantão da Oficina e hoje eu vou fazer um vídeo galera, para o grupo exclusivo de ensinantes do canal um grupo que eu estou tentando gerenciar aí com muita satisfação, fico muito feliz por ter inscritos aí no canal e por ter alguns participantes aí que são especiais, que é o pessoal que é assinante do canal eu nunca pensei na minha vida que eu teria alguém que confiasse tanto no meu serviço assim então fico muito grato ao pessoal aí, fico feliz por ter correspondendo aí de certa forma a expectativa do pessoal e galera, se tiver algum detalhe, alguma dica, fala assim poxa Darley, eu queria saber sobre tal carro, tem tal carro aí na oficina? Tem eu vou tentar postar todo dia de manhã para o grupo aí viu galera, quais os carros que estão na oficina pô Darley, tem tal carro aí na oficina e me mostra tal coisa? eu vou tentar mostrar para vocês coisas exclusivas, especialmente para a galera que é assinante, bacana? hoje eu estou aqui com esse Ford Fiesta, motor Zetec Rocam esse carro veio para trocar junto da tampa de válvulas, junto do cárter e embreagem fizemos toda essa troca e eu identifiquei que ele estava vazando na válvula termostática e a válvula termostática está aqui, estava vazando bem nesse anel da válvula termostática, nesse anel de vedação e hoje eu vou mostrar para vocês se dá para resolver isso aqui barato ou se eu vou ter que trocar toda a peça por conta simplesmente de um anel de vedação então vamos mostrar a obra aí, porque aqui a gente tem que mostrar mais o serviço aqui galera, a primeira coisa que você vai fazer, você tirou a válvula termostática desse carro ele vai com três parafusos Philips são esses três parafusos aqui, está vendo? e o que você vai fazer? ele vai entrar sobre interseção essa parte aqui vai encaixar lá na carcaça da válvula termostática se a gente olhar bem de pertinho, dá para ver que esse anel de vedação nessa parte aqui ele está um pouco amassado e isso que está fazendo com que ele perca a vedação então eu vou tirar esse anel de vedação aqui isso aqui galera, eu gosto de fazer para tentar reduzir preço para o cliente o ideal aqui seria trocar todas as peças, mas uma peça dessa aqui, de boa qualidade vai para mais de 300 reais e talvez a gente consiga resolver aqui, próximo de uns 80 a 100 reais não por conta do anel de vedação, mas sim por conta do fluido de arrefecimento que é perdido então pode ser que chegue próximo disso aí então vamos lá, a solução do problema aqui ó, esse anel de vedação, se a gente olhar bem de pertinho a gente vê aqui ó, essa parte aqui do lado está um pouquinho mais clara a parte de cima está um pouco mais áspera, me parece, está vendo? e não sei se no vídeo vai aparecer, mas ela está um pouco quadrada a parte de cima dela que está um pouco quadrada então o que eu vou fazer aqui? vamos colocar aqui de novo para a gente começar os testes, né? a anel de vedação está aqui vou pegar uma chave de fenda qualquer vou colocar aqui, bem nessa parte e a gente vai ver que ela, a parte de borracha lá, está vendo? está vendo? ela está um pouquinho mais alta agora, vou tirar isso daqui que está atrapalhando a visualização, né? ó, a parte de borracha está um pouquinho mais alta, está vendo ali ó do que a parte de metal na lateral as duas partes de metal tanto essa aqui do fundo quanto essa aqui de fora é, está um pouquinho mais alta, bacana se ela está um pouquinho mais alta, vai entrar por interseção e vai vedar só que aqui perdeu a vedação e está vazando bem pouquinho, mas está vazando então eu vou tirar esse anel de vedação inicialmente vou pegar um paquímetro se você não tiver paquímetro em casa, viu galera? não precisa pegar paquímetro vou mostrar uma forma bem fácil de identificar qual o anel que vai vai servir aí no carro vou pegar a parte que não está amassada não vai ser assim ó, porque aqui vai estar um pouco amarrotado vou pegar aqui mais na lateral e vou ver aproximadamente quantos milímetros tem esse anel ó, um, dois milímetros mais ou menos e quarenta e cinco, cinquenta centésimos aproximadamente aproximadamente, tá? agora vou pegar um outro anel de vedação eu tenho uma caixinha de anel de vedação dessa aqui da waft e vou pegar um anel de vedação aqui mais ou menos próximo aqui ó, vou colocar ele aqui mais ou menos na caixinha e vou pegar uma coisa próxima ó, aqui vai ficar muito largo esse de cima aqui também está ficando largo vou pegar esse aqui da beiradinha aqui para ver vou colocar um do lado do outro aqui ó um em cima do outro quer dizer vou ver se vai ficar mais ou menos no mesmo diâmetro ó, está um pouquinho parecido mas esse aqui ainda está um pouco menor ele está menor, um pouquinho menor não é problema ele não pode estar muito maior, tá? vou pegar aqui e vou ver qual que é o diâmetro também desse anel de vedação ó, três ponto três milímetros e cinquenta centésimos então está dando um milímetro a mais do que o anel antigo vou fazer o seguinte vou colocar ele aqui no lugar ele vai entrar um pouco mais firme do que o outro porque ele é um pouco menor mas não tem problema, tá? e vou fazer o mesmo teste aqui ó, deu para ver aqui ó, deu para ver nitidamente que ele ficou muito mais alto do que o outro tá vendo? então vou fazer o seguinte vou tentar colocar esse anel de vedação no lugar e só que vou ter que passar um pouquinho de vaselina aqui antes e um pouquinho de vaselina lá no lugar onde que ele vai ser instalado está lá na carcaça da válvula termostática e vou tentar encaixar ele meio que rodando rodar ele um pouquinho e tentar encaixar se encaixar beleza, a gente coloca os parafusos e faz o processo de pressão do sistema de arrefecimento tá joia? por isso é que eu falei que pode gastar um pouco mais de grana porque não é só simplesmente trocar o anel de vedação tem que colocar aditivo água desmineralizada e depois colocar pressão no sistema se vazar de novo aí nós temos um problema grande porque vai perder parte do aditivo mas a gente também não pode colocar água vou virar a câmera aqui um pouquinho a gente também não pode colocar água do carro para poder fazer o teste porque se colocar água o aditivo que está dentro do carro vai ficar muito diluído então de qualquer forma aqui vai perder se der defeito vai perder um pouco de grana o que seria ideal? é eu pegar um anel de vedação desse aqui com a espessura o mais próximo possível talvez de 3mm no máximo mas essa caixinha aqui não vem com anel de vedação de 3mm vou mostrar para vocês aqui vamos ver se vai dar para enxergar lá dentro aqui opa está escrito aqui R30 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 deu para ver ali? vamos atrás da caixinha aqui e ver o que significa esse R30 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 se eu não me engano aqui é 44mm de diâmetro e 3.5 3mm e 50 centésimos de espessura do anel de vedação 3.5 então se tivesse por exemplo um 3.0 3mm seria melhor do que esse de 3.5 aqui tem alguns são de 2.5 está vendo? mas aqui o raio dele o raio dele o diâmetro dele quer dizer o diâmetro é um pouquinho menor então para a gente não serve tem que ser um diâmetro aqui próximo de 44mm alguma coisa assim 41mm alguma coisa próximo disso aí bacana? então outro detalhe tem algumas casas especializadas que vendem anel de vedação tem uma casa especializada aqui em Belo Horizonte onde eu tenho a oficina que trabalha com anel de vedação sob medida ela tem vários tamanhos vários diâmetros várias espessuras e vários materiais porém ela fica a mais ou menos de distância aqui da oficina mais ou menos uns 30km da oficina 30 não uns 20 25km da oficina mais ou menos 20km galera aproximadamente 20km da oficina e para eu ir lá comprar esse anel de vedação um único anel de vedação eu vou gastar mais ou menos mais ou menos para ir e voltar mas ir e esperar o pessoal separar a peça e voltar mais ou menos entre 2 e 3 horas e se eu for cobrar do cliente 2 ou 3 horas de serviço vai ficar muito mais puxado do que eu tentar colocar esse anel de vedação aqui tá joia? isso para colocar o anel correto do carro tá galera? então eu vou colocar esse anel de vedação vou anotar essa medida e se por acaso um dia eu for nessa loja aí eu faço compra de alguns anéis de vedação mas aí eu vou explicar para vocês outro problema hein? olha o tanto de anel de vedação que eu tenho que eu já comprei e não usa usa uma vez na vida e outra na morte é muito difícil de usar isso aqui por exemplo essa válvula termostática talvez somente essa válvula termostática desse carro que utilize o anel de vedação nessa espessura se eu for lá e comprar 10 anéis de vedação talvez eu não use ele nunca mais talvez eu não use ele nunca mais então mas eu gosto de usar os anéis de vedação os mais próximos da realidade ali que está no carro galera então eu vou deixar essa medida anotada de qualquer forma quando eu for lá se for possível eu vou até filmar essa loja mostrar como que é o atendimento lá para vocês terem ideia de como funciona mas essa aqui é a forma mais fácil e mais barata que tem para a gente solucionar o problema para o cliente bacana se não for dessa forma tem que trocar a peça inteira eu posso ir a casa de peça também para poder comprar esse anel de vedação mas normalmente eles vão ter essa mesma caixinha que eu tenho aqui então não vai adiantar muito beleza fica esse vídeo para vocês aí vazamento de líquido do sistema de arrefecimento aí galera quase sempre quase sempre costuma ser coisa mais grave normalmente esse tipo de situação aqui é difícil de acontecer nesse caso aconteceu porque esse cliente já fez revisão no sistema de arrefecimento acho que é um ano e meio atrás mais ou menos e o sistema dele não está tão ruim porém como ele veio fazer uma revisão aqui na oficina de um outro sistema e acabamos identificando esse defeito eu já quero deixar tudo resolvido de uma vez para ele ter uma durabilidade maior do carro e não ter que ficar vindo na oficina por conta de qualquer qualquer probleminha que aparecer o que aparecer isso aqui são clientes também exclusivos esse cliente aqui é totalmente ciente de como funciona o carro do tempo de durabilidade de uma peça e ele falou o seguinte apareceu um defeito troca a peça vai resolvendo de uma vez porque ele você teve que esse cliente mora a mais ou menos uns 30 a 40 km da oficina então tem que ter muita responsabilidade na hora de dar uma boa manutenção grande abraço para vocês e até o próximo vídeo